MG Produtora de Alta Maldir na Prefeitura vira aquara, cresce mais, tá chegando, tá chegando, esse prefeito ninguém viu Com saúde e segurança, como o povo já pediu, tá chegando, tá chegando, o Laudir é bom demais A pessoa preparada com 31 agora vai, tá chegando, tá chegando, esse prefeito ninguém viu Com saúde e segurança, como o povo já pediu Tá chegando, tá chegando, o Laudir é bom demais A pessoa preparada com 31 agora vai É bonito ver a força da união que a gente tem Pra conquistar nossa vitória, 31 votar também A galera se agitando e pedindo educação Basta um toque lá na urna Pra mudar a situação Tá chegando, tá chegando, esse prefeito ninguém viu Com saúde e segurança, como o povo já pediu Tá chegando, tá chegando, o Laudir é bom demais A pessoa preparada com 31 agora vai Tá chegando, tá chegando, esse prefeito ninguém viu Com saúde e segurança, como o povo já pediu Tá chegando, tá chegando, o Laudir é bom demais A pessoa preparada com 31 agora vai É isso aí meu povo, 31 é Laudir para prefeito MG Produtora de Áudio MG Produtora de Áudio Legenda por Sônia Ruberti